Bom dia galera do canal Klebs Santana Bois, hoje 31 de março, agora são 10h24, grau Ribeirão Preto. Aí galera, eu vou fazer umas filmagens aqui hoje, nesse feriado aí de Páscoa, aí vamos ver como que vai estar a movimentação aí. Já tem alguns carros encostados aqui, estão chegando aí, já desejando a todo o pessoal aí do grupo, familiares, inscritos e não inscritos, uma feliz Páscoa aí para todos e familiares. Aí eu vou mostrar aqui os carros que estão estacionados aqui, no pátio do Graal, tem um FGS aí Turismo, 12,550. Um G7 aí, tem um G6 aí da Gontijo, 14,465. Um G6 da Continental. Essa semana teve o acidente aí com o DD dos carros da Continental, com o carro da Continental, né? Eu assisti aí pelo jornal, aí mostrou lá o acidente, estava ao vivo. É uma pena, né pessoal? O motorista teve um mal súbito, aí foi ali próximo a Batataz. Aí a movimentação aí está, está grande ali, olha. Aviação Cometa aí, olha. Carro 7196,16. De Franca a Campinas. Aí tem um viação moto aqui, olha. Carro 12005. Tem um carro aqui também ao lado, que não tem identificação. A placa dele é lá de Fortaleza. Tem um carro aqui também da Princesa. Carro 51, 146. Eu acho que esse carro aí está em... Carro na reserva aí também. Tem uma empresa de turismo aqui, olha. Carro 2013. Aí tem um carro também ao lado dele, um rosa. É da América Turismo. Daqui a pouco eu pego a saída dele aí. Chegar mais próximo ali da sombra. Já vou deixar um salve aí para os meus amigos. O Silvio Alberto, lá da cidade de Santos. Aqui em São Paulo. O Cíceros, lá da cidade de Caieiras, São Paulo. E do Marcos Avelino, de Itapiratiba. São Paulo também. Um abraço aí a todos. E é isso aí. Vai saindo aí o América, Nova América. O carro aí está fazendo caravana, olha. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Galera, acabei de conversar aqui com o Marcinho Motora. Motora? Motora. Falei errado aí. Ele está aí. Vai sair às seis... Às seis e meia. Nesse carro aqui, olha. Olha. Aí não vai dar para esperar. Só às seis e meia. Mas foi um prazer aí conversar com ele. Acabou de sair aí do... Do café aí, da... Do Graal. ... ... ... ... Galera, o pessoal tem me pedido muito Para poder estar passando as informações Das linhas que os carros estão fazendo Ontem, como eu passei muito rápido Lá na rodoviária Eu não coloquei E ontem estava o dia corrido Não consegui colocar Mas eu vou estar fazendo um vídeo No Graal E vou colocar só nos carros Que eu conheço Os de linha Porque os Transbrasil eu não conheço nenhum Então vou colocar as linhas Só nos carros que estão fazendo Linha regular Chegando um viação moto Carro 23008 Esse daí, se não me engano É o Belo Horizonte A Campo Grande Chegando o Transbrasil Carrinho amarelo aí Será um ex Itapé Mirim Ah galera, aí vocês vão me perguntar Por que o Marcinho vai pegar esse carro aí Nesse carro reserva aqui Então ele estava comentando aqui comigo Só que eu estava prestando atenção No carro ali da Aquele carro rosa que estava saindo Aí ele me falou que Talvez o carro que vai chegar aí Às 6h30 vai fazer baú de ação Os passageiros vão passar para esse carro aqui E aí ele vai seguir viagem Aí ele faz aí Para o presidente prudente Aí todos já conhecem aí O canal dele O Marcinho Notora Aí vão perguntar Por que não tirou foto com ele Então Não estou apropriado hoje não Para tirar foto A barba está meio grande Aí não ia ficar legal na foto Aí não Deixa para uma outra oportunidade Chegando um LD aí Da SN Viagens LD G7 Você pode ver lá A bancada de almoço deles Está tudo perfeitinho Sem mexer É caro Demais essas refeições deles Você está aí no S ele? Oi? Você está aí no S? Não estou não Estou só filmando aqui só Galera ainda O letreiro ali está desejando Feliz Ano Novo e Natal Estão bem atrasados Atrasados A placa aí é de Caxias No Maranhão Carro 7721 Chegando no carro ali Do Leonardo Chegou até o ônibus do Leonardo Leonardo aí é um carro DD Você acha que o cantor está aí? O cantor está de avião Está no avião Pessoal Esse rapaz está saindo aí Agora Ele estava relatando aqui Que saiu de Belo Horizonte E está indo com destino A Presidente Prudente Aquele moto ali Que eu citei Belo Horizonte A Campo Grande Belo Horizonte A Presidente Prudente Aí o carro saiu de Belo Horizonte Quebrou lá em Itaúna E eles ficaram lá quatro horas Esperando o próximo carro Aí disse que deu uma confusão danada Lá em Itaúna A empresa Como eles pagaram Serviços leito Semi-leito Eles mandaram um carro convencional Aí ele estava explicando Que mandou um carro desse aqui Aí teve confusão lá Em Itaúna Aí eles resolveram Mandar um outro carro lá Mandaram um DD Aí está falando aí Que quando chegar a Presidente Prudente Vai Denunciar a empresa É complicado, né? Galera, eu já peço perdão Aí se eu falei Que o carro aí Do Leonardo Era um G7 Não, mas é um G8 4037 Seis? Seis? Olha o Marcinho aí Dá um tchau aí Marcinho Olha o carro da moto Vai deixando aí a área de embarque Belo Horizonte é presidente prudente Carro 23008 Agora ele vai lá pro terminal rodoviário Carro 23008 Carro 24008 O carro vai para a limpeza Chega no bom tígio De Bom Jesus da Lapa A Campinas 14340 O carro vai para a limpeza Isso aí no Transbrasil É Brasil Carros 7970 O carro vai para a limpeza 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 Galera, esse aí vai fazer o Ribeirão Preto Araçu Carro 14465 O carro vai para a limpeza 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 Chega no aviação cometa Esse aí é o Campinas A Franca O carro 719587 O carro vai para a limpeza O carro vai para a limpeza O carro vai para a limpeza Vamos lá. Chegando no G6 aí, ó. Mas isso aí é aquele mutante, ó. G6, GV. Da Vilma Turismo. Há um frente de G6 aí e o fundo é do GV. Há um frente de G6 aí e o fundo é do G6 aí e o fundo é do G6 aí. Galera, eu vou esperar a saída aí da empresa Gontijo. Aí vou encerrar mais um vídeo aí. Pra descansar um pouquinho, porque ontem foi correria. Hoje também tá sendo, já fui mais cedo na igreja. Agora vim aí correndo pro Graal. Descansar um pouquinho. Aí... Terminando mais um vídeo pra vocês aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rio de Janeiro a Cuiabá A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí galera Como o carro vai demorar aí E o pessoal vai almoçar ainda Aí eu vou Não vou esperar a saída do carro aí não Mas Vou desejando aí a todos Um feliz final de semana E até os próximos vídeos Valeu O carro vai lá pra limpeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí O carro vai entrar ali Fazer limpeza E aí E aí E aí E aí E aí